Vamos falar agora da escala evolutiva dos hominídeos. Nós vamos falar do caso do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus, do Homo nendertalensis e do Homo sapiens, destacando o que há de mais importante nessa escala evolutiva. Não se esqueça de uma coisa. Nesta aula predomina a abordagem da teoria evolucionista de Charles Darwin. Portanto, a partir de agora você vai ver um breve resumo dos principais aspectos que confirmam a evolução da espécie humana. Essas comprovações são possíveis a partir de diversos fósseis de nossos ancestrais encontrados em diversas partes do mundo. Então vamos lá. O primeiro hominídeo de nossos estudos é o Australopithecus, termo que significa macaco do sul. Ele era um bífede semi-ereto que existiu há mais ou menos 4 milhões de anos atrás. Chegou a atingir um metro e meio de altura. Aqui vai uma característica importante. O Australopithecus possuía o polegar invertido. Isso deu a ele a capacidade de manusear os instrumentos com uma precisão que os outros animais não tinham. Polegar invertido significa a capacidade de realizar movimentos de altíssima precisão. Essa precisão dos movimentos, por sua vez, permitiu ao Australopithecus realizar trabalhos cada vez mais refinados e assim modificar o ambiente ao seu redor. A capacidade craniana é um elemento que eu vou destacar o tempo todo. O volume do crânio do Australopithecus estava entre 380 e 550 centímetros cúbicos. O aumento do volume cerebral significa o aumento da capacidade de organização simbólica, linguística e cultural dos seres humanos em relação às demais espécies. Antes que eu me esqueça, é importante destacar que a carne já fazia parte da dieta do Australopithecus. Portanto, ele já era um carnívoro. Vamos analisar o nosso próximo hominídeo. Trata-se do Homo habilis, termo que significa homem habilidoso. O Homo habilis possuía características físicas semelhantes ao Australopithecus. Ele existiu entre 2 milhões e meio a 1 milhão e meio de anos atrás. O Homo habilis possuía uma estatura maior, atingindo 1 metro e 57 centímetros de altura. Proporcionalmente, verificamos também um aumento de seu volume cerebral, que ficou entre 550 e 680 centímetros cúbicos. O aumento da capacidade crâniana significa o aumento da cognição, aumento da inteligência, aumento da capacidade de compreender e manipular o ambiente que estava ao seu redor. Tanto é que o Homo habilis foi o primeiro a construir e utilizar ferramentas de pedra lascada. Ele também incluiu a carne na sua alimentação. O nosso próximo hominídeo é o Homo erectus, termo que significa homem ereto. O Homo erectus era um bípede com a capacidade de se manter ereto e que existiu em nosso planeta há entre 1,8 milhão e 50 mil anos atrás. Ele atingiu a estatura de 1 metro e 70 centímetros de altura. Ele também utilizava o fogo para se proteger dos animais selvagens. Verificamos aqui mais um aumento de seu volume cerebral, que ficou entre 750 e 1.250 centímetros cúbicos. Volto a repetir. O aumento do volume cerebral significa o aumento da inteligência e o aumento da capacidade de abstração. Tanto é que ele já tinha a capacidade de produzir objetos de pedra e de madeira. Vamos continuar o nosso quadro comparativo falando do Homo sapiens, termo que significa homem sábio. O Homo sapiens era um caçador carnívoro. Ele é a origem da espécie atual da humanidade, tendo surgido entre 200 e 150 mil anos atrás. Foi o Homo sapiens que desenvolveu a habilidade para produzir objetos de dimensões reduzidas, o que significa alta precisão na produção de produtos e ferramentas para usos específicos no seu dia a dia. Houve também o desenvolvimento da pintura rupestre, da construção de estatuetas e também o desenvolvimento do pensamento abstrato e simbólico, o que significa o desenvolvimento da linguagem em alta complexidade, aumentando assim a capacidade de comunicação entre os seres humanos. Isso foi possível devido ao desenvolvimento da capacidade craniana. O volume cerebral do Homo sapiens atingiu os estágios atuais ficando em torno de 1400 a 2000 cm³. Isso permitiu o desenvolvimento do arco e flecha, das embarcações, da cerâmica, tecelagem e agricultura. Ou seja, toda a complexidade das culturas humanas foi alcançada nessa fase de desenvolvimento do Homo sapiens. Você acha que eu me esqueci do Homo Nendertalensis ou Homem de Nendertal? Se não, eu ainda vou gravar um vídeo inteiro sobre ele a partir deste livro aqui. Mais informações sobre ele eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O Homem de Nendertal foi um hominídeo com o corpo completamente adaptado ao frio. Isso pode ser explicado pela sua localização no planeta. Seus fósseis foram encontrados no norte da Europa, Oriente Médio e Sul da Sibéria, ou seja, regiões que experimentaram um frio muito intenso durante os períodos de glaciação. Não existe nenhum registro do Homem de Nendertal no continente africano. Os Nendertais foram os primeiros hominídeos a desenvolver objetos de pedra lascada com pontas. Porém, eles ainda estavam bem distantes do desenvolvimento do arco e flecha. Estudos sobre as fraturas ósseas dos Nendertais indicam que eles provavelmente tinham que se aproximar muito dos grandes animais que eles estavam caçando e, por isso, se expunham a grande risco e quase sempre saiam da caça lesionados. Em outras palavras, quase sempre tinham um Nendertal com um osso quebrado depois da caça dos grandes mamíferos. Os Nendertais chegaram a atingir uma altura que ficava em média entre 1,50 e 1,65. Em termos de volume cerebral, ele chegou a atingir 1.600 cm³ de cérebro. Isso quer dizer que o volume cerebral deles era maior que o do Homo sapiens. Bom, isso se justifica pela relação massa encefálica versus massa corporal. O Nendertal era baixo, mas era forte, troncudo e um adulto chegava a pesar 90 kg. Nesse caso específico o seu maior volume cerebral não indica que ele possuía uma inteligência superior ao Homo sapiens. O Homo Nendertalensis surgiu em nosso planeta por volta de 400 mil anos antes de Cristo e desapareceu por volta de 28 mil anos antes de Cristo. Ou seja, o homem de Nendertal foi contemporâneo, ele viveu junto com o Homo sapiens. E pesquisas recentes indicam que 2% do DNA dos habitantes do norte da Europa são uma herança genética dos homens de Nendertal. Centro Black母is. Centro Black母is. Obrigado.